Então, não é? Qual é? Eu estou filmando. O podcast tem um vídeo. Não, não é? Não, não é? Você espera... Não, não é? Não, não é? Não, não é? Se você gosta de mandar alguém em boca, não diz que não começa. O podcast tem 30 minutos atrasado. O podcast tem 30 minutos atrasado. A outra parece que não entra em casa junto. Onde você criou agora? Criou no São Filipe. Na Cheirinha também. Onde você nasce? Nasce na Cheirinha. Nasce na Cheirinha. Depois, depois... Depois, depois... Depois... E... Viva lá São Filipe, já. Não, as avóes estão em casa. Mas... Inmigra. Inmigra. Minha briga. Eu nem escorra. Eu só metia um menino. E a pessoa pergunta assim... Fala assim... Quem que tem um pai no estrangeiro levanta a mão? Menina, levanta a mão. Eu não sei o que está falando. Eu falo... Minha pai está na Seu. Não fazemos... Não, você é estrangeiro. Estrangeiro. Na Seu Goiá. Daqui a nada, você tem vira estrangeiro. Eu... Eu... Fora casa. Muito branco. Turista. Sim. É... 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 Precisamente os baicos hoteles. Eu entro a larenda, por exemplo, que tem uns fim de semana. Eu... Eu... É... É o ar de Europa. Europa? É, Europa. Já me senti isso? Eu... 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 Um fim de semana lá, fixe. Um ferro, fixe. Música para lugares que Talvez nunca pensava Um dia entrava nos circuitos Assim, botou aí na televisão Que as coisas botou aí na foto, na cartaz No panfleto de turismo E olha o que você lá dentro Tem um dia lá em Miami Vai de direto Não sei na paródia Calma, explica coisas Essa paródia é Miami Eu vou acusar que é assim Não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá Não sei lá em Miami Não sei lá, não sei lá Um sábado é uma festa Do nada, a tropa Apresentou um amigo Apresentou um seu amigo Que ele é meu irmão Que ele curtiu Eu não tinha um cumprimento Só um outro irmão Que eu conheci a minha há muito tempo Ela passava essas viagens para Miami Só que eu Isso que eu tinha Isso que eu tinha Isso que eu tinha Isso que eu tinha Que ele viaja Bom, eu falo Mas saia comigo já Eu falei, então Não vai à Miami manhã Aí Aí o Miami chegou Eu falei, não, eu também gosto Os bróis que estão junto com nós Tinha que elas É de trabalhar É de trabalho Não companhia lá Então Eu tinha que sair de bilhete Mais barato e tal Eu falei, eu na Miami Um dia eu Um dia lá em Miami Amigo Que está a moca Lá lá em Miami A minha está a moca Você está a moca Quando você vai a Miami É a minha está a moca O Miguel Lága foi a está a moca Mas me pensa em pedroço Na que zona que está? Na onde lá Foi para o Estado de América Sim Na que zona? Eu estou na muita zona Cinco hotéis Menos dez dias Se eu viver Para morar na América Patrocínio 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 Dentro de um copo O Dênin Eu tenho uma pergunta Para fazer Termina a história Não, que festa O Ninguém sabe Sim Festa é na Providence Na Providence É uma coisa E depois Cedo para amanhã Não é direto Eu não sou o moco Todo Tinha o pai Vão Amanhã Tinha o boco aberto Quatro horas Tinha mais moco ainda Coisa no pai Um dia assim O rapaz Foi tratado Muita coisa Muita coisa Tipo Que é muita coisa Assim O básico O povo conhece Que é o que eu fiz Nós vamos voltar Ele é caro Sem mais Não monta Mota mar Rapaz Vai ao cassino Você tinha Minha senha Linha para os gastos Não Rapaz Não Rapaz Que Assim Não 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 Nunca sei mais, acho que é imigrante de América. Não, vamos dizer, Chão que contou a história. Diz, diz, Flávio. Tipo, pra um fomangarça, sim. Agora também falou, sim. Uma história, sim. Não estava lá, sim. Nós comemos gelado lá amanhã, sim. E a rapaz, você tá paga. Se alguém paga. Você tá paga, se alguém paga. Poxa, eu não tenho dinheiro, não é mesmo? Então, fica meio inói também. Abortista. Como que é artista, não é mesmo rapaz? Não, é que a questão é de que ele é. É miel gêna também. O rapaz, já não dá de frente, já não vai de Miami. Não sei o que é. O melhor carro, o melhor hotel. O melhor tudo, só pra nos sentir. O rapaz vai mostrar. O bom que paga no carro no hotel? Não, a minha gente é tudo lá. É, é, é. O rapaz, se fosse de fazer esse rapaz que era grande lá em Miami, eu, como fazia nada? Uma hora agora, tipo, não comeu gelado, sim. E, me paga gelado. Gelado? Pelo menos, eu deixei gelado. Não, pelo menos, eu deixei paga gelado. Uma paga gelado. E, quase, eu falei assim, eu guardo aquele gelado, eu, cinco gelado, cem de tal dólar, quase 200. Não, mentira. É, mentira. Mentira, mentira. Você exagera. Acho que, dez, tá vendo, dez e oito, dez e oito, aquele que é gelado, eu, não te jurou, Miami, que brincadeira. Que jura. É, mentira. É, mentira. É, mentira. Papá, que você, você que é fã? Eu falei, guarda aquele buzeiro lá, papá, com boi lá. Ai, vi, eu assim. Não, mas, e as tropas, é que, não, mas mesmo assim, não, me vaciou. A mim, não, guarda, assim, talhão, é, assim, talhão. Eu me põe na bolsa, que você ainda faz. Quanto isso, eu comi um beijo na Suíça, pô, a gente estava andando fazer um tour, dá-me um paranoia, um flamestre, para esse cabeça, vou fazer um tour para a Europa. Pai, um cheio de viagem, barato, sim. Eu cheguei na Suíça, um conta, não tem lá um amigo, não sei, já não sei, já não conta para o almoço, já paga o almoço, depois, não vai, uma zona que chama Interlaken, que tem um, um, que é zelétrico, que está subindo na rocha, assim, também lá de riba, botou-lhe uma vista, eu, bonito, incrível. Eu cheguei lá, lá na recessão, já, era um bilhete de volta, dois al dião. Eu falei, eu, eu, eu meti-me na bolsa, que eu trai dinheiro, um tegel-se, entre 20 euros, eu falei, já, não te paga a mim. Depois, eu iria para calço, aguento, 10 euros, 88 euros. Eu, entre 20 euros, eu, 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 a senhora, 20 euros, eu, 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 20 euros, eu, não, não, rapaz, eu, eu, isso ali, que eles não se tropa, aqui, eu, em Portugal, também, que eles, tem alguma coisa, não se tropa, então, isso é a coisa, que ela nunca tem, cobra aquela coisa. Então, rapaz, eu, ali, gasta muito dinheiro, gasta também, eu, cumpro 6, anos, roupa, deixa um, bom moeda, no shopping, lá, também, ela é muito, mas 15 minutos e 100 dólares não, é quase assim a Calver é um Calver de 60 60, 70, acho mas, Calver, já, Calver, essa clara ela é 100 dólares mas, foi fixo foi uma experiência top eu costumo ser lá na Miami mas naquela pergunta que eu falava e fui de lá que vem aquele conversa e vou entrar no circuito que antes aquele puto de de Cedinha, de São Felipe que eu sonhava, que eu pensava um dia me te chegava lá ou que eu te senti, ó, que eu entro num lugar na bu lado, se tem um nome grande de música naquele lado direito, se tem um nome grande na Calverde às vezes eu te fadiga eu te falo, eu nunca pertenço naquele colo não, mas eu não pertenço eu me trago para aquela ok, próxima pergunta não, não só falo, tipo se eu te senti, cos é que eu te senti, não só falo não, 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 é só uma versão que eu podia senti só na troça, mas eu te senti eu não sei, não sei, não sei, que é muita Renata no casamento de forma muito grande. O hotel é um colegio. estou corretivo! Estou bonitão, estou chinesa, estou aqui. Eu estou em barcos. Estou muito perto, porque algo ali deve ser bom. Estou com uma espécie, estarei. Estou em que estarei, já estou, já estou dentro do Downtown. Estou com a ver como um cenário em jogos de vista. o famoso é o único rapista tudo isso é muito emocionante para continuar a fazer não pode sair de mim o chico na o chico lá não tem um capo de não tem vida que deslumbrou sim, que ela é só para o que é, que ela é é, eu entro a tela em pinta-manta depois eu conheço um homem em inglês, que é muito forte principalmente, eu pide com ele break fast, que é isso break fast então, eu tenho um homem com um bom piteão na mesa então, eu vou tirar um baguele agora eu vou com a moquinha da flor vocês dizem, vejam dá-me bem tem um colete, tudo bom que não sei, básico um homem lá que é do outro lado eu fico assim, eu vou dar-lhe eu pare de ir bem lá não dá volta um homem um pontadeiro um dono e eu, senhora, ri e ri, e ri, e ri eu falei, que ela é e trazendo um deles ó, amigo, eu não fico e vem da conta meu filho, eu me cujo dentro dele, certeza eu falo, amor, eu vou assim então, aquela hora, eu quero a volta eu tenho a volta um pontadeiro trazendo eu tenho uma palma bom, eu quero ter ainda tudo minhas experientes para a mão sabe e depois é que ele é fácil de acostuma? ou seja é, a mim costuma fácil para a mão, é que é fácil de acostuma? é pergunta na perspetiva de para a mão, é que é fácil de acostuma? é difícil de ou é que é que é não não, é que assim não não costuma não é que é fácil é bom, você está falando é que ele costuma eu costuma lá com luxo depois não a mim não a mim sabe o que é que tem o que é que tem a mim sabe aproveitar o momento que não tinha a minha semana é aquele que eu usei temporário é temporário é bom, cada uma hora lá mas tinha que ter vinha então não, aproveita duro ao máximo o meu correcordação fixe é depois eu continuo e vinha vira normal é claro de que lugares que mais me curteu foi lá? foi foi Merck? Merck, Lux Lux também Luxemburgo foi fixe uma marca de Luxemburgo é um país diferente também é com outro ar é uma marca mais bonita Luxemburgo? mais organizado Luxemburgo? talvez sim tem que comparar com Miami com coisas não, não amiga só foi em termos de brilho só foi nem a gente nunca o aconchegando nunca o fixe também eu pensei que não é sim cheio de dinheiro claro mas ele tem dinheiro é cheio de dinheiro sem ser pretencioso ou seja normal ele tem dinheiro para usar exato ele que tem dinheiro para usar mas como que é o aeroporto? é uma grande e tem em conta Luxemburgo tem em conta da carreira tem em conta da percurso na vida tinha uma pergunta para fazer acerca disso canto que pau a pouca tem em conta da percurso de carreira canto que pau que ele é boa que flui na música é curioso para me perguntar o que ele pergunta ele é 10 e 9 ele parte pergunta na pau canto que esse povo não vai fazer uma pesquisa a fundo de canto que esse povo a rapaz canto que esse que a louça tá puro também a mim a mim que o que serve tem que falar a mim a mim que esse que menos tá puro se menos ou que é menos nunca serve mas puro talvez uma pesquisa uma coisa sala uma puro um cachorro sofiche um daquele boas sou mentira sou mentira ou de uma parceria em termos de marcas que estão chegando algum conselheiro ou de uma valia ou de uma valia ou de uma valia ou de uma valia terreno é tipo a polícia tem experiência naquela área então tem que ter alguém que é acostumado tem claro está chegando alguém só faz um certo trabalho essas coisas que nós fazemos uma boa ideia é quanto mais ou menos o que está cobrado qualquer valor que o que está achando aqui ali mas hoje em dia a gente tem mais ou menos ideia de marcar o que está funcionando não está sempre direcionando mais ou menos mas sempre ainda pide não está conseguindo dar para revel a quem é que é uma pessoa que aconselha a mim nunca tem alguém assim certo os rapazes se calhar não tem forcados não está falando não está despesquisa não se pesquisa sem pessoas e depois se tem um certo se é algo específico ainda chega alguém que está naquela área específica tem alguém para fazer um alguém ainda chega na Turacuza Turacuza ok não sei que eu tive um percurso fácil no início é uma coisa que muda a forma de lidar com amigos hoje de ou de amizade de certa forma muda em outro tipo de visão para uma família própria sem falar com a sua sangue quem se ocupou para o povo sentir 10 inícios então naquela coisa de trabalho ainda foi minha família dura que bem dura que bem o que significa dura que apoiou sim dura que apoiou como dura que acredita naquela coisa que ainda faz mas não quer não quer dizer alguém que fica quieto fica quieto fica quieto ninguém quer falar nada minha mãe está falando essa é o do caso tem que estar falando minha quer aguentar mas minha avó minha tia ninguém quer falar nada então minha mãe está na minha coxa mas eu o que às vezes é compreensível para morrer o arquivo de uma mãe entende para morrer a minha tem que estar no bloco para morrer o que é mais certo estuda para o tempo que trabalha certo então de certa forma tem razão então aquele tempo para gostar com minhas rapaz minhas vitórias para morrer com minhas rapaz que juram aqui no salão depois minha mãe com quem tem minhas vitórias que tem nada a ver com família não aquela outra coisa família é família mãe mãe pai pai uma hora de work para morrer amigos em as tropas que não está bem não e família bem depois bem acredita e foi bom para mim tem que ter prova aquela coisa é para muito bem que isso curte isso que está criou na lama isso que está criou a fatela então hoje em dia já provou realmente não pode viver aquela coisa e não pode ter algo sustentável e hoje estoura essa curte não mãe basta a moça te aguenta o cabeça a moça paga renda essa apoia mas é uma questão pertinente para morrer aqui jovens putos bom foi um puto que acredita mesmo se são outras pessoas que acreditam na boa e até pessoas que botam lança no início cada dia ouviu se fosse lá 10 15 20 30 músicas tinha que 100 mil ou 200 mil você checa aquele percurso às vezes pode levar uma pessoa que acredita que é bom ou pode levar uma pessoa que acredita que é muito mais difícil chamo-me para outro caminho então na boa experiência própria que consegui dar água para putos hoje que isso começa para mim foi um caso de sucesso mas não estou pensando na coisa muito que teve para mim é que vocês feiam só um Mark Delmen é só um Helio é só um mas teve muitos Helios que vocês fez que fica para o caminho então é uma perspectiva realística que eu falava que eu aconselho para a experiência para uns eu tenho a experiência e ainda falo putos mas seu talento é o suficiente tem que ter esforço para eu e o talento em prática a boa pode ser uma boa pode ser uma top mas enquanto o talento que for desenvolver direito as pessoas entendem mas boa é brabo é cabalipena é cabalipena para as tropas 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 que ela é essa ficha que ela é essa bom de oito então está para os de lado que ela tem que ter como uma coisa de ah me é brabo já não consigo não tem que estar frabolha para o bem para o bem para o bem enquanto a minha só está bem mas enquanto está bem com o que se liga o que se liga ele 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 relaxa ainda continua assim claro muita esforça despedia para me punha talento em prática todo o dia é claro que o rapaz é o que foi doido são seus campeões são top são todos mas hoje em dia ainda são rapaz são antes são top isso é bom defeito bom eu vou reflame da tua mural mas não é da tua mural para uma menina rapaz é uma boa coisa junto comigo então hoje em dia talento é o suficiente hoje em dia eu tenho que trabalhar para o talento para o seu e aquela parte que existe para uma hora que eu tenho talento para o seu trabalho é só para ser pouco para uma ina que chega embora e todo alguém tem esse time mas tem que trabalhar e porque tem coisas mas quantíssimas quantíssimas o que lança 60 músicas que ele 61 pega que ele 61 foi a junção de que ele 60 que faz exatamente tudo que ele topar que tem 5 mil que o outro tem 12 mil que o outro tem 600 ninguém cansa todo mas tudo que ele faz foi experiência para ter que venda que um hit mas um x que eu fiz antes é como que as músicas eram mal é como estava num circuito que a pessoa estava dando valor confiança é momento certo tem que passar para provações primeiro para entender para chegar fama porque você aguenta você tem que mostrou é um processo tem além que hoje em dia chega bat é prigo que ela que não é prigo para morrer porque está sabe que está susto que coisa só que se preparar e hoje muitos artistas já bat alguns também te bat e te aguenta fiche a mim hoje não tive um procurso mais lento e não sei nele mas é grato para morrer naquele procurso empreende muita coisa que todo dia está fazendo estagna fica lá parado fica naquele mês todo dia está trazendo coisa nova todo dia evolui então aquilo para mim é top e está criando logo na top mas hoje entende como que estive logo na top para morrer e adeus cria para ciba de certa forma assim então está foco no bem não preocupou tu atura dia chega um dia que está sobrevive dele depois está desfruta dele também chega um idade que está tendo mesmo força chega aquele idade pode ter um old school vira direto com família com dinheiro com caro com moeda sustentabilidade hoje ninguém diz que old school vive de música exatamente que as coisas que pensam artistas idade adulta já um bocadinho mais avançado está acontecendo alguma coisa que tinha dinheiro muito que tinha dinheiro exatamente para que soube que tive preparação para hoje em dia para sustentabilidade uma organização por trás para ter um vida vídeo para ter um único caso mais aparente é o caso de Jorge Neto Jorge Neto tem tudo para morrer para deixar vinda para muita aliança é uma coisa que está no pena como figura que ele é para a nossa cultura para a nossa música que está no fim de carreira está foco que tem dinheiro para pagar um x uma transladação de corpo ou um velório tem dificuldade no fim de carreira é uma coisa só recortou na de Jorge Neto e na nascida de música tem pessoas que vivem ele tem exemplo de Jorge no género de Jorge no seios de música e tem pessoas que vivem de música que hoje está lança e rapaz de grupos mesmo acho que hoje tem alguns que tem de tempo nem fora de Jorge Neto ele hoje vivem de música então eu podia apanhar um exemplo e vivem também mas na rap difícil boja bojaba antes hoje eu estou consigo hoje hoje estou a mim ou um quem da fogo um traquinos ou um Helio você vive normal você crê que é maluxoso mas não tem um rap mas um vez nunca estou já exemplo de aquela um vez a mim te lembra de casos 2005 2004 te lembra 2006 que os bife era real era tipo a mano da boca de fazer bife depois não foi um feat junto era mesmo bife que estava para street caraca versus lana lana ferreira depois cheiro tinha era quem é mas joe era de caraca não joe era cvp cvp ok cvp caraca com olfgang botach botach tiba mesmo ambiente fica pesado botach tiba praia estava um coza tenso era um ambiente crazy eu ainda chegava aquela coisa de perto vivia aquelas anos curtia eu eu ainda fã de caraca fã de cheiro é fã de cheiro caraca como é tio é meu amigo também dá rima de música mas por exemplo eles ainda eles ainda eles não estão culpados para viver de rap eles tinham oportunidade para eles eram bife eles podiam cantar ali para eles doutras horas também ali então eles tinham liberdade lá ainda mas depois de sem juiz abri palco para sem juiz menino depois que bá chard comece a tocar com a band rapaz comece a ter muito abertura que comece também a parte comercial que não comece a ter bem senti aquela parte comercial de rap que comece a ter ganhado que a ter la GG que rapaz mais atrás que você vive de música que vive de ces artes ou nunca vive de ces artes que é triste então a minha exemplo de que é o que significa pesquisa isso significa pesquisa só fala é fácil é o suficiente o que significa a cabeça naquele percurso ali que crê mais um old school que está con che depois na fin que tem nada para guardar mas qual é o plano é o eu falei mas talento é o suficiente tem que trabalhe tem que organizar só tem um show que está lança canta que ganha que ele tipo son li que eu posso fazer com ele para ganhar para mais rapaz se perdi linhagem você canta para dinheiro não é que canta para dinheiro não tem que pagar conta se eu crer viver de que usa o talento para viver dele é que nunca senti para cantar funaná se quer funaná que você tira dinheiro canta cantar como que consiga e can me me senti que não fone na que por se que coisa se dança dele se curte se curte se curte então a boa vez você que está passando a nós não tem início na rap a maioria de nós que canta nem só que zomba ou nem só um gênero não tem início na rap quem que canta só um gênero ou mesmo um gênero maioria de pessoas tem início na rap então depois de um tempo nunca se deixava alguém quitar para um refrão na som o refrão era cantar era com voz então me gatinha me se está repá então surge as coisas que muitos rapazes ficam trancorte que hoje nenhum desse que é que eu se da foi minha necessidade de fazer coro então tive que necessidade de cantar para me complementar minha son então eu abri os campos e hoje em dia não eu não sou rapper mas eu curto música eu não estou a música menos morna que fulana eu não sei mais assim eu sou rapper de amir aqui zombeiro isso é para não que ela depende de quem você fala você está eu escrevo um rap eu inicio no rap mas você canta outros eu vou fazer rap eu vou fazer rap no que zom agora eu vou falar rapper bira zombeiro então ele tem interesse de cantar rap se cantar zombe ele é que ele é um rapper você está fazendo rima rimas e poesias dentro de uma melodia mas ele é rapper aquele que as coisas que fala com Helio Batalha uns episódios e falando a mesma coisa de música é mais grande minha música mas sim música mais grande que rap mas às vezes tem preconceito de rap racha mas não que você não não que teve preconceito antes que misturava mas antes de nubinha eu tinha que cantando na zombra que ele é zuki zuki love que já isso também já que as bit é tudo que lã mas ninguém está na boca para cantar na zombra hoje ninguém está nada ok mostrou mas aquela coisa é assim agora você inicia no rap mas com o tempo você ganha espaço na música você tem connection antes rap misturava com quem diz zombra hoje em dia é tudo um só não está contra tudo tiki lg pa a zaca mete tiki el pa a zaca mete tiki ma ara bair na quel outro tiki jorge mete go que li tiki os mico jorge no sa tiki os quel outro são quel outro para não tem que intercala com companheiro você interange e hoje não está fazendo música mas nunca deixe ele ser o rapper o músico ou o quizombeiro que e nunca deixe de fazer ser que dentro de outros ramos de música interessante a mim hoje não estou conseguindo eu não estou curto muitos de música antes eu não era rap mas eu vou te crie para te aprend para te entendi para te ouv para te te abre bu vison boca e fica sola e é curioso como música é um arte e se música é um arte como é que te define ou seja arte é maleável é uma coisa que você pode se me gostar me põe mistura com um rap de rima me põe um morno mistura qualquer coisa é um arte basta ser bonito e pessoas gostam e isso é interessante para hoje coisas de evoluir 10 tempos que bife era real que era pancada que quase matou a companheira e hoje certeza se está liberado e hoje não está em termos de música num lugar mais saudável em termos de rap e hip hop na Cala Verde é é é bom é é é é bom em dia já com música para conseguir viver para fazer dinheiro mesmo o bife que está mandando um bife tem que estar pensando você está fazendo o cacete para ter vivido claro rapaz que eu tive oportunidade de falar em vez eu fui bife faz um som do dinheiro para sustentar era era só para status rapaz tinha bife para status exatamente nem que status de hoje em dia não rapaz era street era street credit é tipo zona era mesmo da sangue para zona status se for status mesmo de zona ele que é de zona aquele outro dia zona proteger na zona era aquilo mas tive oportunidade de saber uma música de dinheiro de saber se poder viver de 6 artes dentro de bife existia um arte que era bonito eu tinha um arte che acabou depois que não tive a falar com che 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 foi che que instrui um canto eu mas eu não vi bife secundir eu era che che mexer mas nunca esconde aquele che de fater me esconde aquele che de douro prende uma que grava claro faz um coisa mais cómico fica atento para entender o que fica monótomo prende coisas bom dão rima gosse lì vou apanhar a flor voltá ao subito não é normal não é não você cerca me prende que é outro lado mas eu crio no bife um bife agora a página de lá está saiba de lá se tem bife ou o cazera se era de time ou era contra time a passo subir na caixa aberta sou de black 3 4 car gang riba d'ombro que tu não usa mas não era aquele tempo era grave se passava na porta e não não é muito curto eu gosto de que influencia a vez fica pensando que que influencia outros negativo e bobo foi que as pessoas que saem para positivo a mim estava naquele tempo comece a vestir roupa largo vestir jersey de marca de basquete um mano comprido calção comprido chinelo que as de adidas você tinha que tinha braço depois que tem aquela coisa assim eu aquele clássico babotuzona tipo assim eu um dia polícia própria me lida tarde estava São Pedro bateram com o brother também estava eu vinho com cola depois eu não sabia se não tinha retorno era mesmo bril de acompanha alguém para morrer aquilo que era norma na sociedade aquilo que era tipo bravo então eu conto uma contra com a polícia polícia tipo PJ tipo disfarçado até na corre no bril por corre diferente fica da corre tipo gente eu entro a pistola e eu não não passo eu vire para a parede eu flabro perna uma palma na perna e revistando depois você pula uma casa uma quieta dentro na e com uma gritosa acho que ele é que é que é para mim não é uma coisa duro que está acontecendo com o é bom para dar aquele gás para fazer som se nunca tivesse aqueles momentos difíceis de pessoas que rejeitou houve pessoas que creram e aquele ódio que cria entre aspas cria sem que ela não sei se foi de hoje acho que foi bom foi bom por isso que foi mas foi bom hoje musicalmente não está sentindo ainda acho que ainda consegui fazer um son douro botei alguém lá se lança qualquer son de bote disse que está lá mas ele não tem por curso que tinha não se faz um destino dentro de mim mas tem algo que se esperam então para deixar todo alguém fazer vida para mim mata fazer irmãos descontra e olha que todo alguém se elogiou que é o contrário olha que eu sei de aquele passo de bro ele deixa gastar ele um chance e passa para todo alguém crer entre aspas crer bravo é dor é dor é dor é dor é dor é aquele dos lados para equilíbrio se não é só que é outro não rejeitaram não gosto de condições diferentes isso é uma boa vou saber eu sou a outra história hoje dia muita gente já tem que sabe com quem você fala com o que você interessa com cada pessoa eu não sempre quem está contato que está bem iludou eu creio que ele está curto ou não é para eu chegar lá ou eu chegar lá para essa exatamente então eu gosto de ficar diferente agora continua quase negativo mas é negativo gosto de eu tenho que estar com quem está responde mas está bem é aquilo que sempre eu cria mas gosto de eu tenho que saber e gire ali se não sou bem com alguém raro se saco tudo alguém so abri o braço para todo consequência de que a lei a pessoa geralmente chamou arrogante exato imagina para alguém humilde e depois se se alguém está falando eu entro uma foto ali eu falei eu 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 deixo de cara outra foto de cara e não pude diz mas vou que curtindo a banha fã eu chega perto fui eu eu vou sempre bucar fã te eu te eu 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 não conheço tropas no estúdio minha bro eu vim vim eu vim 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 sua gordura. Eu falei assim, ó, pô, eu vou usar a sua gordura, não sei, é que a sua gordura, mas é que essa gordura que tá ficando na copa, que tá ficando dentro lá, que é que esbole. É faiô, vamos pensar, ué, a street. Não faiô, a boa street então é pra um bebê na coisa suja. Que é a street? É a mesma coisa que o milho, quer dizer? É bom o milho e é pra eu rebaixar o ponto de se me escrever. Se me escrever postando no seu salário. Não, é que assim, não é, patrão. Antes de de ser artista com alguém. Exato. Eu tenho que estar respeitando como alguém. E depois, com o artista agora também, eu tenho que estar tendo os respeitos lá. Você tá checo? É que é pra o meu respeito de mostrar uma coisa superior. Não é que é superior, mas a boa missão é a mim. Não tem artista que se senta curte. Missão é um artista então, eu vou falar, ó, qual é? Mostre-nos a colega. Vou falar com o seu pastor e me foi. Você foi, qual é? Eu vou ser firmeza, foi a firmeza, foi a ficha. Foi a campeão, e eu vou ir. Falei assim, pô, a minha única não conhece ele. Eu vou falar, não é que é conhece ele não. Acho que ele é igual. Chega na boa e fala, ó, qual é? Não, não. Curte, mas só foi. Ele fazendo ele tipo, por cima e não conhece ele. Que conheceu há muito tempo. Mas pelo menos, aí ele, flam, é bata aí, não sabe? Mas, fica o que ele é mangro, não é que é conhece ele não. Isso, mas outro ali é novo. Outro ali é bem, com muita intimidade, com o par, com o quê. E na outra foto, eu falo assim, não, 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 aquele que fica fixe. Bem, 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 bem. Que ele é que fica fixe? Terá mais um. Ah, menina, vou fazer outra foto, não? Calma. Ah, minha mãe, é. Mas aquele coisa lá, esse que eu estou a fazer para a mão, para o mal. Não, é que é para a mão, é que é para o mal. Mas, você deve dizer, tem alguém que é que é para o mal, mas tem alguém que bota, ué, mas realmente, essa fã, a mão que é ser humilde, é que é para a mão que é ser humilde. Essa tratoria, quais são, tipo, boas características pessoais? Esse apoio só, tipo, que é que estou aí na vídeo? Ah, por exemplo, eu estou tendo a escutar essa fatela, ou alguém, eu estou acordando com o disposição, eu estou acordando fixe, eu estou saindo na rua, mas eu tenho que estar saindo na comédia. Exatamente. Exatamente. Mas esse cara tem culpa, mas mesmo tempo, alguém tem que entender aquele buraco, mas eu estou ali. É até pior, para a mão de você, se eu estou a fazer comédia, a pessoa está, tem uma vontade diferente do que a com música. Como está bem? Está por cima, sim. Começa logo a te rir já. A boca é um dia lixado, você está passando por um momento difícil, mas a pessoa está vendo entregar o que é mau, o que é bom. Imagina, sempre que a pessoa ouve outra rir, isso é ótimo, mas olha que bem com aquela perspectiva, isso está vendo para mim rir com a artola, estive vendo uma palmada. Falei assim, que ela é que só foi? Falei assim, eu, eu, aquele, 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 a boca já fica, ah, mas sim, por cada um reação que a gente pensava, mesmo mereceva. A gente também está fazendo, eu vou módulo, um bocadinho, eu estou a patiou. A hora se dá, eles afamendo a fome da costa, né? esse cara está o jogo como humano, não, mas ali também sim, ali também sim. A hora se dá para onde está com essa, me interessa, olha que você está junto com a hora, olha que você está junto com a hora, me interessa, olha que você está junto com a hora, eu estou a curtir, eu estou a ficar com a cacete, olha que eu estou a módulo, mas é uma coisa, alguém tem que estar para, para pensar também um coche, que se intimidar, eu estou a marcar. Eu sou difícil mesmo, nunca tenho nada a fazer, é uma coisa que eu tenho que estar ali, eu tenho que estar aprendendo, que ele ganha a vida agora. Ah, é fixe agora, é fixe. A minha vida é antigo, eu entendo ali, é normal, eu. É fixe de mulher também, ou não? Não, não, não. Não, não, Carlos, que não vem, é aquela coisa ali, vamos lá. Ah, também. Ah, não, não, não. Boa, chama-me não? Não, não, não. Porque houve um antes de, antes de música, e depois de música, antes de sucesso. Não, aquele era ali, não. E depois de sucesso, em termos de relacionamento. Não, não é tudo, ponto, tudo existe, tudo fica diferente. O sucesso está a trair? Ah, tudo. Será que está a trair certo? Que ele é que tem que estar a trair? Por isso mesmo que eu falo, ou aquele que gosta, a pessoa está chegando a bobo, tem que estar a trair, se é verdade, tem que estar a tomar atenção, com quem está a ser, com quem está a ser, não quem está a ser. É mais difícil, embora a pessoa se cate, a minha verdade, mas é mais difícil, como artista, eu conheço alguém, realmente, que eu estou falando, se construiu algo de, se construiu um amor com aquela pessoa ali. A mim, não é minha perspectiva, não é? Eu tenho que estar privado, a mim não acredito. Como assim? Para o mundo que não está vivo, tipo nós, que estão artistas, ou pessoas que têm, que têm... Meditismo. E o problema são onde? São se você abri demais. Não, sim, o que você abri, pode ser, tem a probabilidade de pessoas, começam a ter entrado dentro de família, que é dentro de uma música. Eu vou sair para fazer comércio, para as pessoas curtem aquele arte ali. Eu vou sair para as pessoas entrando na minha vida, na minha família, na minha filha, na minha esposa, na minha mãe, vou poder fazer comércio com o beijo, que não está curtindo. Mas é de um ponto. Eu nunca sei mais nada, o que é que ele comércio está fazendo. Então, a nossa melhor artista é a mesma coisa, não está acredito, a minha mãe já achou, que está ficando com a tela. Tem outras coisas que são desnecessárias, que as pessoas estão fazendo para a maldade. Então, fica até afetado dentro do beijo. É mais um problema, acrescenta tudo que as coisas que botem ali na coluna. Exatamente. Se calhar, podia facilmente se gastar lá. E a minha mãe preferir com a mente própria, para morrer na área, para preservar o beijo, para ser suave. Alguém que está longe de música, que se alguém é família, para ser suave, para ser fixe. Isso significa, por exemplo, em uma foto, ou de ar, mas sem a profunda, sem dar para o público satisfação. De mostrar-se que ele ia, que ele ia, hoje, que ele ia, não sei. Não, não sei exatamente. E principalmente, na Calva de Anos. A boa, para a fronte, é que for regou, suba aí, tipo, mostra algo que ele é tubular. Vem, Maria. Se que está rechando, é bom, nem que ele está ligando direito, nem que ele é outro ligando, nem que ele é outro ligando, mas fica dentro de problema, porque está conseguindo focar mais na coisa que realmente foca. Exatamente. Então, por isso que é aquela parte que nunca está... É difícil, artista, que ele não sabe, que no começo perguntou, depois me acaba, para o outro lado, mas, eu acho que é um artista, se você controla, para você, para você, para você, para você, para você, para você perder, a atenção que você tem diferente, que é como normal. Sou bem de nada, sou bem de esforço, sou bem de catrícia, mas eu tenho ninguém, eu tenho ninguém, eu tenho amor, eu tenho nada que está desencaminhado. A minha família sempre tive, minha mãe e o meu pai sempre tive, tudo coisa, tranquilo, minha família média, tranquilo, nunca coitado, mas ninguém quer na música, então, eu fui coitado, me sou, hoje não tenho aquele que não tem, eu fui de coitado, eu fui de zero, eu sou, eu nunca, ninguém quer puxar, nunca ninguém, piscar, 15 escuros, vão ver na sã. Ninguém, 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 até hoje, ninguém, até ninguém, bafando, ninguém, cara, a mim que puxar, então, eu tenho nada, eu falei, minha mãe, minha mãe, que eu tenho a pai, que ainda troca, para a música que eu tenho hoje, para aquele que me, que eu tenho nada, para a maior parte, esses caras, esses viram, amigos, assim, se eu fazer, não, não tem nada que eu tenho a troca, que eu tenho a mulher, que eu tenho a pequena, que eu tenho a mãe, que eu tenho a pai, que eu tenho a ninguém, isso não deu autoridade, para falar sobre o que ele usa ali, não, me dá força, para a maior parte, para a maior parte, você é o bem daquele lugar, sim, para a maior parte, ninguém acredita em mim, me canto que música, que eles não acreditam, então, foi meio que o rap, música provando, ali, no sábado, você acha que, hoje, não tem alguém que tem, que tem uma chão, mas não tem ficha, e se tu continua, te tem, se tu também tem uma chão, próprio, então, ninguém, não tem a opinião, para ninguém que faça nada, para ninguém que mete, não tem a opinião, para você, você acha que é uma carinha, ou que tem aquele mural, e para já falar de mural, a mim, é uma coisa que ainda confirma, há cinco anos, foi assim, quer dizer, foi quando? Foi 2017, final de dezembro de 2017, em Barragança, eu estou indo num quarto, num quarto, num sala, o quarto era um sala, eu lembro, tinha um sofá, na meia de sala, depois, atrás do sofá, eu tinha um estúdio, um mini estúdio improvisado, que era um mesmo, com microfone, na lara, de USB, tinha um microfone, de pé, bróra, assim, o mamorão, chega na minha, foi, então, foi vídeo, já mostrou o som ali, eu, mas, mural, tipo, me falo assim, bróra ali, que de quem? Você, bróra uma mural, eu falo, ok, chama a charlou, chama a visita soma, eu, bróra, foi o mesmo rapaz, que, que deu o valor, foi a mesma coisa, mas, esse que é o processo natural, não se checa, ele, não, não, eu, gosto de que você entrevistou, que ele, ele, não, 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 a mim, nunca, 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 curte, mas, canto um chingale, eu, já mostrou, já mostrou um som, muita canta, muita canta, já mostrou uma música, ele, já mostrou uma música, ele, entrou a capela, para o ar, tendo a puibir, cara, e, já, não, a capela, e, canta, eu, fica surpreendido, não, se ele, tipo, tenta, tenta, falei-lhe para o que agradou, mas, naquele momento, eu falei assim, porra, coisa, você sai fixe mesmo, coisa que a pera, ele deu um rimo, assim, tatatatatam, eu falei assim, porra, essa fixe chegou, continua, depois, eu, imagino, o Brora, que está naquele cão, está dormindo, no sofá, no máximo, com alguém dentro da casa, e com o estúdio, na cama da casa, foi um coisa que, eu, eu, sempre, não sei, que eu queria, não sei, matadaba, tinha que, tadaba, a minha, uma, já, outra, lhe andada, e, enfim, todo dia, aquele cão, foi, se, enfim, evolui, você, bate, bate, bota, o número, sacria, bota, a minha, começa, a, trabalhando, na, na cozinha, depois, cozinha, começa, a ganhar, mais um dinheirinho, bate, larga, pouco, pouco, bate, faz, menos, hora, depois, quando, quirei, paga, paga, escola, renda, piteu, larga, cozinha, louco, começa, nunca, houve, nunca, cautela, para, falar assim, cautela, mas, tiga, larga, não tem, patrón, me, bomba, caba, ali, a, tiga, larga, fã, sabão, fã, patrón, fã, 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 O que você falou? Mas a minha moral é que ele é. Mas a mim parece que a minha moral é que você deixa, não. Aquilo que você falou, essa terra soa na mim. Para morrer. Me é totalmente... E isso é tudo viva a história, porque eu andava incrível viva aquela história ali. Só para um complemento da coisa que você falava. Que mesmo sabendo aquela coisa que é 100% do certo, mesmo sabendo que tem um chão firme, você salta assim. Um carboço. E isso é preciso ter confiança no trabalho e confiança da coisa que o poder bem consiga. E a mim está sendo aquela situação lá nesse momento. Tudo de alguém. É bom não fazer uma coisa. Um curto e um fala. Vou falar assim. O mundo tem que ter pobre. Tem que ter rico. Você que tinha aquela diferença. Ele nunca teve... Acho que era um podcast que eu ouviu. Sim, sim. Foi coelho. Que é o búfalo. Então tem que ter aquela outra. E mesmo coisa também. Não tem que ter alguém que é trevido. Que tem que ter aquele murral. Tem alguém que é suave. Se não surar é trevido. Então eu tive que fazer aquele trevimento. Eu ainda trabalhava para música. Eu ainda trabalhava para juntar uma... Eu comprei a primeira match. Com 20 anos. Match, tipo... Roupa. Sapato. Eu comprei a primeira chute com 20 anos. Quem saia no curso. Licenciatura. Sim. A primeira sapato que eu comprei. A primeira chute. Eu comprei as meras roupas. A primeira cena grande. Para a hora de eu ainda gastar com música. Ainda fui ainda comprar uma roupa. Para a música. Ainda comprava para aquele vídeo. Aqui cá foi vídeo. Ainda usava. Ainda comprava aquilo. Assim. Ainda viveva para a música. Ainda trabalhava para a música. Ainda tinha luxo. Para mim. Ainda ligava. Ainda pagava vídeo clipe. Ainda pagava. A capa som. Aprendi mixa com a minha mãe. A mãe que eu nunca tinha dinheiro suficiente. Aprendi faz tudo com a mãe. Então a minha trabalha era com a música. Então vai te ter. A pessoa chula com o verde. Não é amor. A mãe de cozinha passa para o porteiro. O porteiro é fixe. Para apanhar fumo. Para pousar. Terceber a mesma coisa. Só para entregar o cartão. Não é porteiro. Não é segurança não. Porque ele é porteiro. Segurança que tu está aí. Você anda. Fica a porta. Chuta por favor. Não é porteiro. Não é porteiro. Não é porteiro. Então não entregar o cartão. Então. Não passa para lá. A minha patrão por lá. Depois não fazia o patrão. Já. Mas sabe até cá o verde lá. Não sabe fazer um show. Mas também também. Mas a minha entomia sabia. Sabia uma coisa voltada. Nada. E é importante não falar de que ele. Para uma pessoa. Se tu é se feia hoje. E te fala. Uma tacha. Me é um percurso fácil. Ou mesmo percurso que. É longe de se se vê dia a dia. Ou um jovem com um cima de muitos. Que pode estar na mesma situação. A pessoa chega. A pessoa fala. Não poxa. Afinal. Essa é a mesma situação que a minha santa passa. E essa é a flagela para mim. Às vezes. A pessoa se tu é para mim. E a fala. O Carlos é o rentar. Já ouviu. Os dias. Mas eu falo. Tipo. Na comentários. E a pessoa fala. Não. Para morrer. E rico. Depois a gente pensa. Ah. Mica rico. Para morrer. Tudo dinheiro. Você está ganhando. Você está comprando o microfone. Você está comprando a coisa de som. Você está comprando a luz. E tem estúdio na casa. A minha pobre. Não tem dinheiro. Não tem estúdio na casa. Não foi para o podcast. É maduro. Há dias. Onde? 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 Quem faz o estúdio? Na casa. Manda tudo coisa. Nossa. Muito dinheiro. Já. Mas tudo é dinheiro. Tudo por nada. Não está acessível. Da show. Não está pagando a conta. Não está pagando a escola. Não está pagando. Não está pagando. Não está ficando fobado. Nós. Nós. Com o Ale. Produtor. Nós. Nós. Que assim. Fobado. Não está justo. Piteu. Às vezes. Tadã. Amigo. Fobado. Aí você pensa assim. Mas aí você tem culpa não. Quero que você pensa direitinho. Pô. Não está orientado. Mas não está gastando o cujo. Que não está bem rentabilidade. Ele é um xis. E eles têm razão de fobo. Se orientado. Pô. Você está gastando dinheiro. Se orientado. Sim. Exato. Se não está gastando. Não tem xis. Dinheiro. É muito difícil. Então. Mas hoje em dia. O que está ficando mais leve. Enquanto o que está atrapassado. Mais grande. O que está gastando. Mas o dinheiro está também. Mais pouco. Mas o que está sendo mais leve. Mais realizado. Mais. Se. Os esforços. Não. O que está comendo. E as coisas com o que está fazendo. Começa a fluir melhor. O que está comendo. O que está sendo muito dinheiro. O que está comendo. O que está investindo. E acaba. Sim. Pois sim. O que está comendo. A gente ainda está com o. Hoje em dia. Não tem um contato. Com as maiores artistas e carro verde. É que é para mim a maior artista Tem outros muito mais altos que mim Mas certezas é a qualidade Que bate a três Então aquela qualidade exige aquele coisa que você faz De três dinheiros para não investir Hoje em dia eu vou poder casser aquele O maior humorista Vou poder casser aquele alguém Que está fazendo comércio para muito alguém rir Um milhão de alguém rir Mas você tem uma boa qualidade de comércio Para ir de outras coisas Que é o outro alguém que está dele A maioria que você invista é aquele um comércio que bate Mas vou ter um progresso Vou ter um cenário que está batendo e evoluindo E não sei o que é lá É o que é na música Tem que ter acontecido alguma coisa Ou que você trabalha arduamente Nas coisas que você gosta durante anos Alguma coisa ter acontecido Todo ano tem que ter lançado Sei lá, quinze sons Ou dez sons E você trabalha para lançar a melhor música Você acredita que pega Mas um dia ter acontecido alguma coisa Exato É tipo Russ Russ ensina nessa casa também É a mesma coisa E o Russ lança muito sons Ele lança sons Mas Muito sons Mas o que você está batendo? Eu imagino Qualidade que o Russ tem Ele lança sons Ele tem um mil views E eu Treze mil views Ele tem dinheiro Ele tem casa Não, a gente fica preso Para morrer Tem mil views Está a maior depressão Para morrer Minha grande Mas ele te lança Da coisa Que que bate É a mesma coisa Onde pronto Se fala com o rapaz Eu não sei Lançar uma cena Nunca se pensa Você bate Não, não quer Transcrição Qualidade Então não te inviste Se que bate Que bate Mas o que você lança Que é alguém Que conhece Qualidade Então não é bom Então não pode A ver outros portos E se eu não fizes Eu tenho artes Hoje Estou curtindo Não tem um Amizade Doro Para morrer Sabe de qualidade Que não está faz E que está quase Artes dizes Doro Digo nós Mais de dez Aqui está levando Mais de dez anos De carreira Mas o povo de fama Não tem um trabalho Quase igual na qualidade Não está preso Para aquilo Não está paga Para aquilo Não está Trabalhando Para aquilo E que é lá Que é o processo Que é o fogo Que não tem que estar Para ir Deixa alguém Bate a paz Mas não tem um Guso mais sólido Não só está Para ir Para não chegar lá Mó que não chegar lá Que é De apesar Que não Está chegando Com base firme Que é o que é Devagar Mais firme Exatamente Agora é Para a China Também Para a Pousa Vamos voltar Uma próxima semana Incrível Míquelas histórias Tempos Que passam Não voltam Para tempos Que passam Na Ucrania O reino Interessante Acho que Isso é uma história Tempos Que tinha Nenheiro Com pouca Gasolina Mó que Que ele comece Com a morir Não fala De Vou falar o que Persegui Macau Verde Foi naquele processo Só foi aquele tempo Que me fazia Caçareia Aquele processo Lá está Caçareia E em Macau Verde Fazia aquele show Naquele mês Aquele show Eu falava Mancata a volta Mais para Jobs Deu muito problema Uma volta Sem ganhar Um paga Muito paga Só logística De shows Paga Alguém A conta Que está Chega Lá na Portugal Nem Três anos Era Boa Só que Te geria Mas Que as coisas Lá Boa Que você Sai Vai de boa Não De hoje Tudo Está Sai De meu Ok Aquele que Está ganhando De meu Ninguém Ninguém Deu Poder Escuro Não pode Ter Manager Não tem Rapaz Te ajudam Na Ideias Na Estrutura Na Prepara Que me Tio Grato Sem rapaz Que tinha Me Também Para um Bom Tempo Que tinha Me Se Foi É Sesse Feito Que É Completo Para um Time É Que Só Me Mas Em termos De Financeiramente Não tem Ninguém Que está Para Não Tem Tem Mera Já tem Nenhum Tem Time E For Quatro Me Em termos De Para Todos Tem 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 Tempo Na Você Ok Ok Todos Tem Tem Tempo Na Que Por Enquanto Que Você Está De Posso Para Não Expande Junto Exato Então Tem Que Ter Uma Base Então Base É Na Então Eu Cadê Eu Cadê Ganhei 300 Euro Mas Eu Trabalho Mas Foi Aquele Viagem Antes De Bacau Verde Nunca Consegui Bem Para Consegui Bem Para Moura De Dinheiro Que Ticaba Para Pagar Passagem Para Binha Eu Tinha Escola Antes Foi Antes De Show Que Fale Para Manga Saber Antes De Que Bacau Verde Com Lacks Show Uma Buzz Off Um dia Um show Uma Mixa Mandava Uns Dez Show Oito Show Ok Bacau Tumbre Moural Começa A cancelar Show Um Dois Três Dois Show Dois Show De 300 E 300 30 Quanto Eu Chegava Apanar A mim Tinha Carro A minha Mãe Tinha Carro Então Minha Mãe Tava Carro Para Mastúrio E Tava Travado Tipo Trechar Me Com Carro Carro Na Reserva Andar Ex Só No Ponto Morto Meto Até Segundo Terceiro Largo É Flimstone Diz São Filipe Para Baixo Se Ser Da De Sou Eu Ficado Na Reserva Da Pisso 500 Escuro Justo 300 200 Podes Diga Os Não Sabe Então Um Passo Para Faz Fudir Eu Show Que Se Apareceu Tudo Coisa Se Cancelar É Que Surge Que É Também Também J.B Mãe Hermione Também Edição Nessa Casa E Tava Tava Estudio Não Ficava Não Tava Gravar Começou Bolachona Bolachona Não Só Pão de coco Eu Tava Comer Pão de coco Chepe E Somo Pacote Só Cas Lá Nota lancha Pão de coco 50 Posta Senta Pão Nota Justa Nota Comer Chepe 150 Sem Pó De Nota Também Tava Bolacha Também De Forno Quente Bolacha De saco Nota Rana Bolacha Com Suco E Estava Ficava Fixado Na Estúdio E At Tava Lá Um Cérebro Lá Um 10 11 Hora Tava Madrugada Então Lá Que Surge Que Lá En Caçare Faz Que Lá En Caçare Foi Lá Que Youtube Paga Primeiro Besse A Miletaro Ele Márcio Manage Yo Youtube Já Paga Fui Eu Canto E Faz Tenta Euro Fá Bom Bota Pense I Tenta Pó Tenta Euro E Fui Eu E Plata Fama Por Acaso Paga Pagando Primeira Vez De Áudio 200 Italeiro 100 Italeiro Quase 200 Justo Que Eles Tenta Era 300 Italeiro Então Eu Tinha Uma Passagem Com Uma Pura 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 Amigo Vem E Chega Compram Passagem Bem Portugala Depois Lá Bate Aparecer Outros Shows Bem Pandemia Quem Bem Ganha Agora Mais Serena Foi Na Pandemia Que Bem Na Lives Que Não se Fazer Quem Bem Ganha Terreno Quem Começa A expandir Músicas Na Plataforma Começa A lidar Começa A Paga Contas Com Plataforma Só Com Plataforma Para Pagar Contas De Casa Já Pagar Minha Temor No Quarto Passe Com Rapaz Minha Despeza Cata Chega 200 E Euro Luz Ago Renda De Quarto Poi La Bragança Pagava Pai Cata Chega 200 Euro Quase 200 O Ok Conta Bia Mas Alto Cento Ok Pode Fá 200 200 Ok Plata Fá Pagar Misa Fiche Escola Se Interessante Hoje Bota Tênis Só Suficient Para Bota Que Licencial Algo Homem Vive Bota Flamengo Saber Cabeza Ya Chica Calma Algo Mero 200 Euro Se Recebe 200 Saber Tudo Para Renda Que Aguenta Guarda Mandana Amiga Tem Mero Mita Pui Só Que Lá Só Que Lá Tia Só Que Lá Taraba Minha Mãe Cunha Pai De Jurami Com 200 Antes Quero Que Mãe Cunha Pai Dão Quero Que Se Manda Pai Mãe Cunha Pai Taraba Tarami Bota Judão Mãe Mãe Tainha Tapou Para Mão Dinheirinho Depois Chega Um Dia Começa A Fazer Shows Mãe Ganha Dinheirinho Não Mãe 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 Escreve Um Texto Fas Tanks Para Turo Obrigado Pes Amor Tudo Cusa Mãe Pertirei Viver De Música Mas Que Foi Aquele Momento Lá Tipo Foi Tipo Um Alivio Mas Depois Minha Mãe Ficou Contente Mas Tirei Tirei Certo Mas Tirei 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 Alivios Para Minha Deve ser Um Sentimento De Orgulho Já Minha Mãe Tirei 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 Amizade Intimidade Então Minha Mãe Tirei É Meu amigo Bo Fala Tudo Assunto Minha Mãe Tudo Assim Amigo Assim Conhece Pais Tudo Alguém Foi Um Alivio Para Bo Revelar E Foi Um Alivio Para Dar Conta Mas Esse Filho Já Consegui Sobre Sei E Doro Viver Aquela Cosa Que Sonhava E Tipo Comprar Aquela Linha Fazer Aquela Cumpra Sem Aquela Cosa De Eu Tirei Tirei De De Volta Nada Era Satisfatório Aquela Cosa Os pais Acreditam Muitas 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 Contas Com Isso É E Sabe Como Fíde Também Ó Que Eu Consegui Fazer Algo Para Mãe Não Como Paga Deixa Não Cumpra De Bom E Hoje E Hoje Eles Estão Fazendo Aquilo Gesso Para Mãe Sabe Eles Estão Tratando Naquele Aspecto De Mãe Colega E Sabe Se 10 Mil Estarão Sempre Dando Para Para Que Já É Oro De Durante A Prova As Mãe Responsáveis Se Que Ela Prova O Progresso Não Prova Própria Antes De Mãe Por Isso Nunca Esse Tribão De Fazer Música Não Porque Essa fase Para Mãe Sempre Não Foi Responsável Minha Crianhas Irmãos Minha Mãe Estou Trabalhando Na Mãe Minha Mãe Estou Acordando Cedo Para Amanhã Para Amanhã Tem Uns Doze Hã Do Hã Não Diferente Para Minha Minha Era Responsável Lá Lá As Irmãos Escola Cuidado As Bairas Comida Limpar Casa Organizar Tudo Coisa Lá 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 Minha Crian Minha Mãe 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 Crian Grande Tinha Uns Seis Cinco Anos Crian Para Escola Jardim Durga Suze Era Mãe Estou Fazendo Durce Então Minha De certa Forma Até Deixar Mãe Fazer Música Para Mãe Lá Para Mãe Era Responsável Mas O único Crian Era Para Estudar Então Ele Estou Mandando Minha Boca Para Mãe Quase Nota Quase Assim Mãe Miripós Que Improva Foi Próprio Eu Acho Que Foi Trepezo Mas Minha Miripós Hoje em Dia Estou Confio 100% Na Boca Quinta Fase Quinta Fase Fase Eu Não Fase Que Lí Também Trabalha Na Áreas Imobiliária Chon De Investimentos Que Fase De Cenas Que Bem Atinge É Bonito É Bonito Ter uma Relação Familiar Assim Coisa Que Nós Hoje Perpetua Para Filhos Que Também Ser De Amanhã Nosso Filho De Amanhã Também Ser Um Bocadinho De Nós Que Não Foi Hoje E se Uma boba Foi Se Escalar Também Falar Mãe Como o pai Sempre Esteve Junto Que Ela Foi Um Exemplo Bobo Ser Uma Pessoa Que Teve Vir Ela E Estou Orgulhante E Dile Eu Que Tenho Meu Filho Também Também Tem Que Tare No Certo Coisa Poder De Influência Poder De Exemplo E Toma Exemplos Que Passa Depois Eu Quero Intimidá Com Os Pais É Fácil Se 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 Pé Para Falar Certas Coisas Então Eu Quero Intimidá Com Minha Pai Quando Ficou Uma Tropa Uma Hora Exemplos Que Tive Na Vida Minha Crian De Certa Forma Educação De Casa É Básico Na Tudo Família Aquela Botarado Limpa Que Com 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 Cumprimento Aquela Coisa Normal Mas Minha Crian A Cabeça Minha Possibilidade De Ser Para Matar Exato Pois Minha Crian 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 Chega Mase Próxim E Depois Que Mostra Os pais O Responsabilidade Que Então Lhe Mó Quinta Hoje Começa Entra Nesse Espaço Próprio De 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 Mão Tratou Frente Frente Com As Pessoas Certos Assuntos Bata Fala E Acredito Que Ele Nenha Fígio Se Mente Crian Ami De Que Ele Começa De Uma Certe Forma Está Prevou Che E Coisas Que Começa A Cero O Poder Lhe Lhe Pense Coisas Mais Grandes De Ser Mais Aberto Para Muitas Coisas Que Estas Duas Que Vem Têm Ele Exato Então Boa Tive Que Tive 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 Importante Tem Um Pequeno Dizem Não Sim Mas Boa Tem Consciência De Que Nós Dica Geração Que Não Tem Histórias Semelhantes Transversalmente Na Na Sociedade Não Cata Falar O Pai Cata Fala Con Nós Sobre Tive Coisas Não Para Moura Mas Para Moura Esse Que Criado Esse Que Vive Esse Que Se Pais Ensinávam Então Tive Coisa Que Estava Fazendo Hoje Embora Estava Fazendo Igual Minha Mãe Hoje Eu . Tive Tive Mas tudo coisa mesmo, porra. Estou em peitoria, o fim de semana, o que querendo a chama, está feito tudo o que está perto. Mas é que era a mesma coisa, de estar indo casa. Digo que os percursos que eu tive e coisas que eu fico até a fazer, eu queria livre e por cima eu fico responsável. Você desenvolve algum conhecimento ou algum prazer para fazer outras coisas para além de música? Tem mais algum hobby que eu estou curto para além de música? Não sei, eu estou a jogar a bassa. Antes de música, eu estou a jogar a bassa. Eu estou a jogar a bassa, eu estou a jogar direito por aí. Mas é, mas só que a música é bem. Nunca... Ainda não estou a jogar, para divertir. Mas, para falar, tem outro coisa que não gosta de fazer assim. Que música, eu... Música que eu conheço. Uma pergunta a gente, não é a mesma coisa. Eu falo, cara, não gostei, não é nada. A minha música é música, 24 horas. Não, é que é 24 horas, não. Não, mas eu não curto ser com meus bróis. Não, eu não curto ser com meus bróis, a bassa, ainda curto para a Rora. Vai ao Miami, do nada. Ah, viu, outra vez. Ainda curto para a Rora também. Ainda curto ser com meus bróis. Ainda curto ser, ainda curto conche, lugares assim. Mas se eu for... Um beijo... E... Uma pequena... Tá falando, tipo... Que as coisas... Mãe tem que tá saindo. Que as... Que as... Que as coisas... Saindo, sabe? Sabe, puto, sim. Imagina, com... Amigo assim, moeda. E... Sabe, puto, mano. Porque a Ana perguntou assim. A boca tá curto assim. A boca tá curto assim. Tipo, eu nunca tinha, não. É pequena, quando eu tô falando, não. Mas é menina, só... Não é lição. Você já tinha... Ele, go... Sei, o que as... O que as... O que as... O que as... O que as receio de fala. Moça muito curto e pequena, e tal. Mano, ele tá falando com meus filhos. E foi, eu, porque eu tô curto assim. Griba a pôr, se quer que ela... Pô, não vai se né, man. Quer que ela... Me fubar. Ah, cara, já. Me fubar, o go... Pensa, moça, 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 moça. Moça, moça, moça. O que é um parque cinco de junho, porra? Não, foi, eu não acorde, eu não acorde. Não, mas não, ela é um parque cinco de junho. Eu, eu tô só com a Ana, tipo... Roda, sei. Eu sei, o que é que tem aquele possibilidade em mim, que é pedido. Eu tô pedido aquele... Que ele, moça, ou que... Eu tô sentindo com a Ana, Liberta, por sei, por quê. E hoje, eu tô... Porra, eu... Sim, as pessoas, por exemplo, Minha mãe estará-me mais intimidar. É naquele ponto. De chegar, nem ainda foi eu. Uma coisa simples. Mas... Isso mudou a forma que você pensa sobre o dinheiro e o que você gira o dinheiro? O percurso. É. Que é muito, eu. Pô, a minha aqui... A minha sempre é gasto, porque eu não gasta. Sim, acho um copo que ainda curte. De der para aquele copo. Der a turma e a furtura, bem-te-me boa. Pô. E assim, mas a fazer a turma, ele ia-se ali, um, como tudo que usa. Um foba. Ainda tão não é bem com ele. Aquele dia, quem saiba na Bragança e não se até falava, eu nunca sabia, mas que ela se até fazia parte de um momento de um homem que sabia ser um artista de referência na Cabo Verde. Você checa. O que está na conta. E botar apenas botar-se talã de quem foi a mesma coisa. Entra na minha live, pô, música, magrinho, sim. Estava de lado, assim, com essa mesa na quarentena, entra pra mostrar esse talento. Não gostei bem ele, mas essa tá pô, a música de vez em quando. Depois eu falo assim, eu falo assim, coisa que muita gostava, de... O mundo que tojava, qual que é o sonho? Eu falo, um sonho, um tretoca, consegui ser burra. Passaram o X ano, um bar fogo, um bar janeiro e logo fogo. Da cabra com tudo. Milhares de pessoas se frente, caixa, uma mulher ali, para com o facinho. Porra, eu, deu um senha, tipo... Aí eu botava assim. Deu um senha fixe, mano, deu um orgulho, mesmo que eu conheci ele, mesmo que eu conheci ele, tipo, perto, perto, mas deu um orgulho, mano. É, botava assim. Pô, aquele coisa que é fogo, é da pessoa perto. Porra, eu. Acabou o que você é, porque você não... que eu conheci o suca, por exemplo. E é. Que eu conheci o babanzo, que eu conheci o rapaz. Aí ele não consegue nada. Mas esse sonho está parecendo tão perto. Porra, eu, cara, você pensa, delícia, mano. Mas para ele, é um adoro. É a mesma coisa, para nós, ó, que não põe aquele sonho. É, pode parecer uma coisa, ele está parecendo uma coisa de nós. Mó, que não bana aquele alhão. Não tem, tudo alhão está cantando o sonho. Que ele sonho vai fazer, ele não tem um quarto, eu. Eu estava noel. A responsabilidade, você nas quatro mil, alguém por frente, e pessoas tendem aquela expectativa, não é bom. se lembra... Que ela não, que ela é a botã que está fazendo. É. Ao que você lá, a hora que você faz o show, é show, você lá, tem uma responsabilidade, fazer com que alguém vibra com o bó. De fora, aquele que você sentiu na casa, esses bapes, baujota, fazer as mães ainda. Que ela é a botã. Uma hora de se fazer música, põe a lança, porque tem que estar pensando, eu tenho uma responsabilidade lá. A minha única responsabilidade, que eu penso, que a gente se mantém, é, é para manter irmãos, as irmãs da tua cria, mais pequenininha na casa, e tem que estar limita, conseguindo a fala. Para manter isso, estou bem. Isso está seguindo. Então, se manter irmão, isso tem que ter outros putos, estou bem. Então, tem que estar sublimita, num certo ponto. Botando algum projeto novo, que se saia, botando coisas, que ele usa com o Jorge, nunca mais que se saia, não se saia com o Jorge, quer dizer, nunca se saia de ser... Jorge, eu entro a pa, o teu Nando, eu entro a pa. É, o teu Nando, o teu Nando, eu entro a pa. O teu Nando, eu não tenho, eu não faço um, eu não faço um som, eu não faço um, não estou trabalhando sempre assim, sempre, sempre. Você está explorando? Já, não está aqui, não está aqui, e o meu Nando nunca tem pressa, não. Não fazia um som, mas não acredita, mas aquele som foi para mostrar, numa ilha que chega a time, aquele som fica doido, mas tive muito problema, quando eu tento lançá-lo. Depois eu não fazia mais um, quando eu não fazia aquele um, o produtor vendia no beat, para um outro alian, também. Então, dá um outro problema. Então, não é realmente a cara a time, então não pousa. Mas não tem uma relação de tropas, não está a ver estudo, não está a fazer som, não está a falar, não está a brincar, chama o companheiro, precisa estar tranquilo. E um coisa que vem crítico, bem crítico, Jorge começa cedo. Pode, Jorge começa a esquecer. Hoje não está a lembrar, eu estou com o creme, eu estou com o creme, eu estou com o creme. Jorge é mais bom do Calverde, mas... É um futebol... Gajo de adura nisso, De adura na alta competição. Na alta competição. Espetacular. 20 anos de carreira, 20 anos na top. Flangou um ano com o Jorge que apareceu. É realmente... Jorge tem outro... Ele tem outro sangue, ele tem outra coisa... Jorge é arte em algum lugar. Jorge... Tu não ande... Tu não ande... Tu não ande... Tu não ande... Eu canso, eu vou te falar assim, eu não canso de Jorge. Ele está lançando... Ele lançou um som que me está falando assim, porra, ui, que ele é doente que sai. Tu não ande artista, tu não ande músico, ele é músico, ele... Jorge está no nível... Level up, level up, level up. É um nível até que tu adarrai, tu não andes. Pronto, Jorge é um nível que tu faz, já está bom. Já está bom de Jorge. Se fosse mais nada, se fosse mais nada, já está naquele nível, de que é, de Goats, de Calverde. Quando ele lançou, ele falou assim, Jorge, eu vou te rir de bom, eu vou te rapir de bom, eu vou te falar, eu não vou te falar. Não tem muito massa, não é? Muito massa, isso é joia, ele é um gajo. É de que espíritos de que me fala com o... Estafa, mencionei ali, tinha uma coisa que a gente se lembra de última vez que a gente fala, que é aquele sentimento de percurso, mas você está batendo a cria, que é mau, mas eu vou te dizer lá. Por isso, eu vou te falar, mas eu vou te falar, eu vou te dar uma espelha naquela, na turca, as artistas que a gente tem. Você é Jorge, LG, não é fish, Lune, não é fish, Dynamo, não é fish, eu vou te ver. E... que é mais? Canta no que tem? A mim, 27. 27 anos. Turgas artistas que estão na minha estrada de calo verde, com a maioria, não é fish, outros não tem som, que é para falar, outros não se faz som, outros não se bravo, assim, mas tudo, isso não é flow, eu não me entendi, mas eu tenho muito bem. Não é frio, não. Se eu estou lendo, eu estou frio, eu vou fazer vídeo, eu vou fazer... Ah, não é, eu vou tronco. Não é tabule, eu vou tabule, não tabule, eu tabule, não está talante. Aí eu cheguei ali, eu cheguei, tipo... Gostava de falar, mas alguma coisa que nunca fale ali, alguma mensagem que eu queria achar? É, uma mensagem para tudo que eles que sabem, para o podcast de Carlos, para... Consciencializar, para vermos. Vamos lá, vamos lá. E depois de duas horas, até que... E para que toma groco, para que vive groco, pode ser um dia importante, isso é mentira. E... Gostava. Uma dambaca, uma minuto, começa uma hora atrasar. Ele é canar, não é caos verdes. Ele tem duas horas de voo. Não, e lá está, tem algumas coisas que me podem bem corta, ou não, se me sentem uma... uma arma quebra, ele sim pode corta, algumas coisas. Você tem? Então, é aquele que é o objetivo de que ele... Não, pode corta, provavelmente, se chega-lhe uma hora, não? Sim, não, não, tem que... Uma hora, é que ele... Máximo. Se for uma hora, se depois bai, tipo, se tem duas horas, e meia hora, acorda que ele meia hora, se me senta, não tem problema. Então, isso fica fluido entre a conversa. Então, o objetivo de que ele pode quer ser lhe, é que ele... é duas pessoas, se entram e falam com um banheiro de forma informal, de todas as coisas que eles gostam, que eles gostam, pode até nada a ver com música. E bom é músico, bom é cantor, bom é artista, bom é rapper, mas, não é obrigatoriamente falar sobre essas coisas lhe. É aquilo que não dá creio, para morrer, não dá creio com a pessoa por trás de música. Não, que ele é que eu fiz, que ele é que eu fiz. Qual é o licenço feio? Foi bom, foi bom, mas é, que ele é que podcast, é um conversa, uma buflã, em cima daquele podcast de Itaflã, é um conversa, é um conversa, um curto, se alicoou, e que tem nada, mas acrescenta, tem que ser o convite, ainda se ver, a manuta tem outros encontros, mas que é próximo, que é próximo hoje. Bom, que é mais. Não, o segundo é temporário, não é que isso está indo, não é próximo, daquele outro level, não está falando assim, ok, não sabemos que é a próxima segunda temporada com o CSF, ano passado, esse tal, esse tal, ok, eu, então, é outro um. Thanks, mais um beso, e é isso, Luís Piri, Vinícius, obrigado pela nossa presença, e aí eu soube, eu subscreve, eu se partilha, eu soube, podcast na plataformas digitais de Aure, eu soube ele no YouTube, eu se partilha, eu subscreve, e eu sigo o CSF na toda plataforma digitais, se manda a flaca, eu sigo na rua, eu sei, vai ver que eu curto, eu vou deixar a resposta, então, até a próxima, isso fica direito, abraço, é nóis, é ui, bora, eu vou deixar, tchau,